Bom pessoal, mais um vídeo aí de manutenção Nenimax. Eu vou fazer hoje a troca do óleo do motor e a troca do óleo da transmissão. Eu já tenho vídeo no canal em que eu mostro isso daí, mas sei lá, é sempre bom gravar um vídeo novo. De repente pode mostrar alguma coisa aí que não ficou muito esclarecido no outro vídeo. O que eu preciso aqui então para fazer a troca do óleo do motor e da transmissão é um soquete 19, que pode ser assim ou sextavado ou estriado. E soquete 12, também ou sextavado ou estriado. Eu uso aqui uma vasilha para poder coletar o óleo, uma catraca com extensor, copinha medida para poder medir o óleo da transmissão final, o NIL, um descarbonizante e o óleo recomendado para Nenimax, que é o semissintético 1040. Eu tenho aqui sempre dois frascos, porque no motor são 900 ml e na transmissão final são 150. Então, ou seja, apenas um vasilhame desse daqui não é suficiente para trocar o óleo do motor e da transmissão. Então, sempre eu vou, eu tenho dois e eu vou sempre jogando aí de um para o outro. Não é necessário trocar o óleo da transmissão toda vez que faz a troca de óleo, mas eu opto por trocar. São apenas 150 ml e eu acho que vale muito a pena para manter aí a motocicleta com o óleo sempre em dia. O manual de serviço recomenda que o motor da moto e a transmissão estejam devidamente aquecidos, para o óleo poder ficar um pouco mais fluido, mais fino e poder esgotar por completo. Eu vou trocar agora com 3 mil quilômetros. Antes eu estava trocando a cada 2,5, agora eu aumentei para 3 mil. Eu acho que também não é necessário trocar a cada 2,5. O manual recomenda a troca a cada 5, então eu trocando a cada 3 eu acredito que está de bom tamanho. Então o primeiro passo é eu fazer a limpeza dos lugares onde eu vou remover e colocar o óleo. Na parte de baixo da moto, esse daqui é o parafuso em que a gente drena o óleo. E aqui tem o outro maior, o 19, que é onde também drena óleo e é onde a gente faz a limpeza da redinha. Então eu vou limpar aqui, vou limpar aqui, eu pego um pano velho, faço aqui a limpeza. Aqui da transmissão final também, onde vai ser colocado o óleo. E aqui onde ele é drenado. Aqui também onde vai ser colocado o óleo do motor. Vou conferir o nível do óleo. Ele não deve estar baixo porque eu completei um pouquinho, tem aproximadamente uns 500 quilômetros. Então a gente... Olha, está até limpo o óleo, nem está tão sujo. Então a gente despreza a primeira medição. E aqui a gente só encosta assim, olha. E tira. Olha. Está um pouco baixo, mas não muito, olha. O óleo está limpo ainda. Olha. Nem está tão sujo não. Se fosse ver, daria para rodar ainda mais sem problemas. Bom, então com as superfícies todas limpas, vamos iniciar então o início da troca do óleo. Vamos soltar aqui primeiro esse parafuso lateral. A gente vai deixar escorrer aí um pouco e soltar o outro ali da... onde tem a redinha. Olha. Olha. Então, agora que eu já dei uma boa esculada ainda, eu vou soltar ali o outro, tá? Eu já dei uma... uma afrouxada nele aqui aí tem que tomar cuidado pra não cair óleo quente na sua mão eu ainda não soltei tudo ali mas pra evitar fazer muita sujeira eu vou fechar aqui ó pra parar de pingar óleo aí eu tenho um recipiente aqui em que eu coloco óleo velho então eu vou já transferir esse óleo pra cá assim quando a cestinha soltar ela não faz muita sujeira porque quando eu solto ali, cai aqui dentro então já vou transferir esse óleo velho pra cá pronto, assim evita fazer mais sujeira agora eu vou abrir aqui de novo vou tirar ali ó já viu cai tudo na hora que você abre então por isso que é importante você já deixar vazio aí o recipiente de óleo agora a gente faz uma limpeza aqui na redinha tem um pouquinho de sujeira não muito, pouca coisa mas aqui ó e a gente remonta vale lembrar que no manual de serviço dela é recomenda-se a troca desse óleo que tem aqui desse anelzinho que tem aqui né mas você vai na concessionária você não encontra isso viu o descarbonizante aqui sempre me perguntam qual que é é esse carb shock aqui então ele é muito bom isso aqui eu comprei nos Estados Unidos e ele pra mim assim não tem descarbonizante melhor do que esse aqui no Brasil o que vocês podem encontrar aí de semelhante é o caro 80 esses órings aqui na verdade eu acredito que eu precise comprar um kit que tenha né esses anéis aqui e aí quando necessário efetuar a troca por enquanto ele ainda tá macio mas eu acredito que com o tempo ele possa começar a ressecar e começar a vazar óleo então eu já limpei já remontei aqui eu vou dar uma lubrificada aqui nessa rosca com o próprio óleo do motor a última vez que eu gravei um vídeo se eu não me engano acho que eu lubrifiquei com aquele VWD que que é em gel mas pode passar aqui o óleo do motor também lubrificar aqui essa essa rosca aqui também e colocá-la em posição é importante lembrar que quando você for colocar esses parafusos aqui ó coloca sempre com a mão tá vai com a mão até encostar tanto esse quanto esse daqui que como esse cárter aqui é alumínio então se você entrar errado aí com a chave você pode acabar espanando então foi até o final com a mão agora sim a gente vai dar um aperto com a chave tá esse daqui esse daqui são 32 newtons né que é onde vai a telinha e esse daqui 20 newtons e olha a transmissão final precisa usar o extensor aqui para poder alcançar parafuso de drenagem esse óleo aqui o manual recomenda trocar cada 10 mil quilômetros tá mas eu optei por trocar em toda a troca de óleo eu penso que vale muito a pena a manutenção preventiva é eu sempre que eu vendi meus carros minhas motos eu nunca tive problema nenhum e a pessoa vê o produto e ficar em dúvida se queria comprar ou não sempre assim eu vendi para a primeira pessoa que viu eu acredito que isso seja resultado de sempre muito cuidado muito carinho sempre fazer as manutenções preventivas e você vai ter sempre um carro uma moto sempre em estado de novo Minimax está agora com quase 13.000 km mas o estado dela se você andar nela com 13.000 km ou numa zero você não vai perceber diferença nenhuma que é fruto aí da manutenção extremamente índia o torque de aperto também são 20 newtons mas eu não estou nem usando torque mesmo aqui tá o aperto não muito forte mas também não muito fraco porque isso aqui é tudo alumínio se você não tomar cuidado você você expandem aí é problema isso vai se arrumar um problema muito sério para a cabeça aqui ó a gente coloca aqui um funilzinho 150 ml aqui no medidor e aqui vai colocando com bastante cuidado para não deixar cair tá agora para o óleo do motor como são 900 ml que a gente usa então eu pego 100 ml daqui esse óleo novo ponho aqui né esse copinho medida tirei 100 ml passo para cá que esse daqui é o vasilhame que eu vou utilizando para trocar o óleo da transmissão final e eventualmente completar o nível do óleo do motor e agora esses 900 ml daqui eu jogo direto lá não preciso ficar me preocupando em colocar tirar medir para ver se já foi os 900 ou não funilzinho ali em posição a gente vem e vai colocando aqui o óleo devagar sempre devagar para não ter perigo de vazar ali ó se você colocar muito de uma vez ele vai vazar ali pelo bocal de entrada então depois que você completou o óleo você coloca aqui a vareta despreza a primeira medida vai lá encosta e tira e aí dá para a gente ver que está no nível certinho aqui está faltando um pouquinho de nada mas daqui é porque eu acabei de colocar o óleo certamente daqui a pouco depois que o motor girar um pouco isso daqui o motor esquentar o nível sobe um pouquinho mais o importante é que você coloque mesmo os 900 ml não coloca mais não porque colocar o óleo além do necessário esse óleo ele pode subir para as velas pode acabar danificando eventualmente catalisador se sua moto se seu carro tiver então sempre coloque o óleo na medida recomendada agora o próximo passo eu vou dar partida na moto e ver se tem algum vazamento em algum ponto onde eu dei os apertos bom então eu dei partida para ver se não está vazando tanto aqui quanto ali no outro e da transmissão final também dá uma olhadinha se está tudo ok está certinho está seco então o trabalho concluído agora é só pegar esse restinho de óleo colocar no tambor e esse daqui é um trabalho que eu recomendo fortemente para quem quer começar e no mundo da mecânica quem quer começar mexer no seu carro na sua moto e às vezes tem um pouco de medo você fazer a troca de óleo é o primeiro passo para você ir perdendo o medo e você se familiarizando com a sua moto com o seu carro bom então é isso espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo com a sua moto com a sua moto com a sua moto